Beleza galera eu sou o Ednaldo trazendo mais um vídeo aqui para vocês para o canal Fox Game Over Bom galera é o seguinte, estou no mapa Oeste de Santa Catarina, Norte de Rio Grande do Sul Pois é, então esse mapa aqui ele é grande, ele ainda está na primeira versão Ele está com a parte toda apagada, parte preta e parte de cima Porque ele ainda está na primeira versão, mas eu acho que já tem até a terceira versão Que eu encontrei ele ontem e baixei, para fazer um teste E eu achei bem legal mesmo, tem local para colocar porcos, negócio de bezerro Com negócio de carne, vender carne e açougue Então dessa vez eu vou fazer um vídeo com uma pequena coleta de milho E vem dois tipos de milho, vem o milho de fazer silagem e o milho de colher mesmo A coletadeira já está lá na roça, eu vim só comprar esse carrito de cimento para bazuca Deixa eu ver se está, isso Eu ainda estou usando o volante, eu não estou muito acostumado ainda com o volante né Olha tem bastante detalhes na entrada da sede, tem cachorro, mod de cachorro Olha o cachorro lá, não sei se ele vai latir, deixa eu descer Olha o latido dele Olha lá Vamos lá, vamos trabalhar que ganha mais Então esse mapa aqui galera, eu vou deixar ele na descrição do vídeo Se você se interessar, se gostar, pode baixar ele É, eu não sei quem foi que fez esse mapa, quem editou né, criou ele Que eu não tenho na descrição Ah, agora rai Eita, agora deu, agora deu, agora deu Agora, bora, bora, bora Ah não, eu tenho que vender essa carreta aí Anda Eita Deixa eu dar ré Dar uma ré aqui para ver se ela apruma Ah Bora Eita Esqueci que essa carreta aí, ela É uma porcaria, para falar a verdade É bem da hora esse mod aí cara, ela é suja bem rápido ó Acabei de comprar, ela está suja já Vai enfiar, deixa eu virar aqui Vamos lá, vamos virar, vamos virar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não estou acostumado ainda com, é, com, com, com volante né Tipo Agora, isso Não, não Sempre eu jogava no teclado né Vou dar uma viradinha aqui É que eu sou ruim motorista também né, sou muito ruim Aí, não, 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 não vai virar não Isso Ah, eu errei o pedal aqui galera Estou dizendo, não sei ó O cara que não é acostumado ó Você já começa com alguns mods também na fazenda né Incluindo um trator New Holland E uma coletadeira New Holland Pequena né Ó, você começa com essa plantadeira e esse trator ó Esse New Holland É, deixa eu ver Aqui é só virar aqui, a roça para cima O que está plantado aqui para baixo ó É, é milho de silagem né O, 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 o milho que eu estou colhendo fica na outra parte de cima Tem, só, tem cinco roças só essa versão aqui galera Mas tem uma roça aqui, meu Deus do céu É grande hein É mais para quem quer jogar no Multiplay galera Muito da hora O que achei de massa aqui também É, essa, o, o asfalto né A BR aqui achei bem, bem da hora também Bem, ó Bem real mesmo As faixinha amarela ó Branca, as plaquinhas de curva Deixa eu ver onde é que vai entrar Ainda como está na, na, se, essa versão aqui ainda é a primeira Ainda tem algumas árvores que tem, que está ainda com Bugou né Deu umas bugadazinha Mas normalmente está funcionando para fazer tudo galera Eu não vou fazer tudo, tudo Porque um dia eu não olhei tudo né É, mas as coisas que eu já olhei que é bezerro Onde fica os bezerros Para abrir as portas Do galpão Onde fica os porcos Está funcionando Então galera Também estou com esse, com esse Volvo aqui Que eu já mostrei no vídeo, em outro vídeo Que eu já fiz aí né Estou com esse Volvo Ele é bem, bem top mesmo Então galera, aqui o milho Vamos lá, vamos para Vamos para a colheitadeira Olha como ficou bem da hora A textura Ó Bom mesmo ó A textura do barro Onde fica O milho ó Os pés de milho Ficou bem bonito mesmo E alto hein Bem show hein Vamos lá Pois está A colheitadeira Segui você já começa com ela também Com esse mod Que é a TC É 5.90 Vamos lá Vamos lá agora Ligar a maquininha né E vamos nessa Tá dando alguns lag galera Porque eu estou gravando né Aí Tá dando esses lagzinhos Só que esse mapa aqui Ele roda liso né E é porque meu PC Ele não é bom né É um PC Meio fraco né Para jogos né Eu sou teimoso Estou jogando Aí que se for né É arrebentar tudo mesmo Rodar rodou Se não rodar Troca de mapa Colocou mais leve Mas Mas a maioria dos mapas Agora que o pessoal Estão editando né Estão criando Estão ficando mais leve né Estão ficando bem Bem bom mesmo De jogar né Eu vou abrir um 8 aqui Eu vou abrir um 8 Vamos ver ó Tem a caixa lá em cima No meio da roça Tipo vou passar veneno né Vocês chegam lá e enchem E é Eu tenho outros mods também De safe né De colherdeiros aí Diferente Opa O que é que deu Ah Vamos retinho né meu Isso Pode entrar na outra rua Aí vai retinho ó Tirando tudo ó Tá levando uma carreira a mais galera ali ó Tipo um Fosse um bugzinho ó Mas tá bom Quanto mais melhor Quanto mais melhor Tá dando umas travadinhas galera Mas Eu tenho alguns mods aí galera Que custa bem pouco né O preço que os caras mexeram Acho que nos arquivos né E deixou bem barato mesmo Só que eu vou começar com esse aqui já Olha aí ó A caixa mesmo ó A caixa mesmo ó A caixa de água Olha só ó Você chega aqui ó Será que vai atravessar? Deixa eu ver se tem física Tem Tem física ó Olha só Que massa Eu vou ter que entrar na outra rua então Vamos lá Opa Ah Ah não dá 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 De boa Olha aí ó Ó Fidress Ó Parece que é 20 mil litros Como se for Ó Da hora em Essa roça aqui é grandinha pessoal Olha lá Olha Mas tem uns morros aqui Meu Deus do céu Eu quero ver como é que é replantar nos morros aqui lá Se a plantadeira não começa a puxar né Que depende do terreno Que depende do terreno Fumo muito ingrid né E a plantadeira puxa né Começa Puxar o trator Pros lados Que a Tá Aqui ó Esse mapa aqui também As galinhas fica tudo num galinheiro Bem da hora também Fica tudo num galinheiro Não Não quero que entrarem nas outras ruas não Quero ir reto agora Aí O O legal disso aqui Dessa textura de milho galera Que é ficando no chão lá na frente ó Não joga aqui atrás O Não fica né Ah Esse Esse mapa aqui galera Tem feijão preto também Tá Deixa eu dar uma olhadinha aqui na descrição ó Ó Ó Esse mapa aqui ele É Ele possui É Muitos morros E matas Árvore As matas é muito grande também Tem bastante árvore É Tem criação de suínos Bovinos E leite E carne né Tem figurifos também E galinhas Ovos E além de todas as culturas originais Você também tem que ter todas as culturas originais também O O que eu gostei mais que tem o milho de silage né Que é diferente né Já é verde né Já pode colher Fazer silage quando ele tá verde Fica bem mais real Ó Ó Ó Ó Ó É tudo aquele tipo lá galera Beira no rio ó Tá tudo cheio de móvel Já deu uma volta pro lado de carro Já foi Você começa com a picape né Alguns implementos Olha aqui só pra você ter uma ideia Como é que é descendo aqui ó Imagina se faltar freio hein Oh louco Faltar o freio aí E já descer lá embaixo Sai lá na 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 outra roça Que eu vou virar aqui um pouquinho Vamos lá Pegar aqui Aqui em Cascavel Eu moro em Cascavel, Paraná tá ligado pessoal É Tem uma loja da New Holland aqui no centro da cidade né Aliás eu moro no interior do Cascavel Eu moro no sítio né Só que é No centro da cidade tem uma loja da Que tem É da New Holland Que só você vai lá cara Nossa é muita coisa bonita Só O leitadeira massa mesmo que tem Tem Trator De todo tipo Vamos virar aqui As árvores aqui galera A maioria das matas é só aquelas árvores bem foda mesmo Pra você que você for cortar Dá um trabalho de nada pra desgaiar Já é pra gente não mexer com árvores Mas tem um Só que também tem A parte da civil cultura É muita árvores mesmo Pra você cortar Se quiser trabalhar com a civil cultura Isso Ó como tá a Ingrid aqui ó Encheu? Encheu galera ó Encheu Então Nossa encheu Encheu longe hein do Do trator Vou ter que ir buscar o trator então O O ruim de jogar no De um jogador só é É isso aí ó Tem que ir lá buscar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tratorzão Esse trator aqui você pode colocar as rodas também É Ele é pneu filipagem né Filipado O Esse Esse John Deere Cadê? É N Deixa eu trocar Eu troquei pro trator Isso Agora N e M Pronto Põe um Vamos lá Vamos lá Assim fica melhor de dirigir Os espelhos funcionam galera Desse 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 mod aqui ó Bem daora esse mod Vamos seguir aqui o O eixo que já foi cortado né Foi colhido Vamos lá Vamos parar direto da Traseira da Da ceifa lá Olha como ficou bonito cara Nossa a textura assim Ficou muito daora mesmo Parece de verdade né Os pés de milho Geral parece de verdade mesmo Ficou bem Parabéns pra quem editou Que criou esse mapa aqui Ficou muito bom mesmo Esse mapa aqui galera Eu não lembro qual foi o canal Ou foi Ou foi uma página no facebook Que eu baixei Não lembro galera Eu tenho que decorar essas coisas Os próximos vídeos galera Que eu baixar assim Eu vou decorar Que é pra Quando na hora que eu gravar né Aí eu Aí Dá os créditos da É Pra pessoa que postou né Na verdade É pra ter colocado o nome dele aí né Na descrição do mapa Ficar melhor Aí ó Aí Nossa senhora Tem que parar aqui Vai ter que entrar no mato Coçar um pouquinho assim Isso Aí Abriu a bazuca Ah não 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 Rebatei 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 Mais um pouquinho Eu tô acostumando galera Com o volante né Eu jogo Eu comprei mais Porque eu jogo O Aerotruck Aí Eu achei bem da hora Jogar com o volante né E se tá bem baratinho Era de um Já é Era de um amigo né Que tava querendo vender E tava Na casa dele só juntando pó né Poeira Não usava mais Aí Aí ele Me ofereceu né Liga Compra então Ah não vai dar muito alto galera Eu não acredito Não acredito Nossa senhora Será Será que eu tenho que comprar uma Golideira maior Veio Ah não Nesse cantinho aqui Aí Sim Opa Acostumando aqui nos pedal Aí sim Vamos ver a textura do milho Ah é Também tem a cultura da aveia Também galera Aveia feijão preto Acho que é isso aí mesmo Tem diferentes Aveia e feijão preto Pô aveia legal né Acho que é legal a aveia Nunca plantei não Até agora ainda Não encontrei nenhum tipo de Até agora não encontrei Nenhum tipo de cultura Negócio de plantar aveia Nenhum mapa Só feijão Feijão Soja Eu acho que o feijão Ficou no lugar da canola Espere né Porque A canola rajou né É tipo É tipo É tipo O Sempre tô achando aí O pessoal falando aí Comentando aí Sobre o Farm Simulator 17 Quando for sair né Dizem que vai ser O principal vai ser O girassol né Ah não achei muito Muito lá Essas coisas não Girassol não A gente podia colocar Soja O feijão né Na minha opinião né Que cada um tem sua opinião né O jogo vai ficar da hora mesmo Mas Mas Girassol Aí Já descarregou Agora vamos acelerar né Acelerar a bichinha Vamos Cabine de dentro Isso Acho galera Se eu fosse fazendeiro Acho que não ia conseguir Trabalhar com uma bichinha pequena Dessa aqui não hein Acho que tem que ser uma grandona Fudidona mesmo Aquelas que levam Ó Ó lá Lá embaixo Um ponto de venda Não sei de que é Que ponto de venda Lá na venda Também ainda não sei não né Que que é não Depois eu vejo Aí hein Ficou muito bom mesmo Ficou muito bom mesmo Esse mapa aqui galera Ficar bom mesmo Quando eu comprar um Colocar um processador melhor No meu PC né E vai ficar bem da hora mesmo Por enquanto Tem que ficar com isso aqui mesmo galera Tem que ficar com isso aqui mesmo Esse negócio é caro demais Esse negócio de peça pra computador Aí ó Aí ó Ó Tá até bem rápido aqui Tava com o pé fora do acelerador galera Aí não estava andando não hein Também 1% também Tava 9km né Agora ficou 10km Não mudou muita coisa não Vem na descida aqui Vai ser foda na descida galera Olha aí ó Olha aí ó Aí ó Que árvore galera Quem quiser trabalhar com a civil cultura Nesse mapa Aqui ó Já dá Muita árvore mesmo Aqui é só um lado Opa Deixando aqui uma carreira na volta 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 Se quiser deixar Você quer ver no outro lado galera Tem outro lado também Que é muito grande mesmo Pra tipo mexer com a civil cultura Aqui eu não tenho paciência não Com a civil cultura não galera Tipo As máquinas é ruim de estar controlando no teclado Não Não gostei Não achei muito da hora não Só que tem uns mods agora Que eu tava vendo no canal de um gringo Que Você já pode pegar um Não acredito Aí Você já pode pegar um 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 Tronco inteiro né Ele já Você joga dentro Uma parada lá Que sai moendo tudo E fazendo Fazendo coisa de 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 Esqueci o nome galera Tem que ver aqui Serragem né Fazendo É Fazendo Serragem Lasca de madeira né Transformando Aí Esse mod aí Você pega o tronco inteiro E joga lá dentro Cara E sai moendo Nossa Já vai jogando na carreta Eu achei bem da hora E tem esteira também A esteira eu achei bem legal Que a esteira Eu vi no canal do Do Foguinho Se quiser dar uma passada Lá no canal do Foguinho É Também quiser dar uma passada Na Crazy Gamer É bem Um canal muito bom Que eu acompanho faz tempo É Foi onde eu Foi onde eu vi O meu primeiro A primeira gameplay Que eu me apaixonei Por Jogos assim De Simulador de fazenda Foi na Na Crazy Gamer Aí Foi Não sei se foi com Foguinho galera Não Dudu Moura Com Dudu Moura O canal dele Foi o primeiro vídeo Que eu vi galera Foi o primeiro vídeo Que eu vi Foi no canal do Dudu Moura De Simulador de fazenda Assim galera Aí tipo Fui no Farm Simulator 13 2013 galera Achei muito daora mesmo Aí eu me apaixonei Por simulador assim de fazenda Mas Aí ó Pois é galera ó Quem quiser saber Sobre esse Esse programa Que eu tô gravando galera Eu tô usando pra gravar É o Face É os Ocam Uns fala que é Ocam Uns fala que é Zerocam Não Eu não sei Eu sei que Ou Zerocam Ou Ocam Eu sei que tá muito bom mesmo Esse programa aqui pra gravar aí Vamos ver lá se vai dar Fazer Fazer as primeiras cabeceiras né galera Nossa Pô se fosse uma colheira grande aí galera Já tava Já tinha dado pra Aí ó Pois é Pois é galera tá Já tem uns 20 minutos mais ou menos de vídeo Vai ficar muito grande Pode ficar muito grande galera Eu vou Eu vou ficando por aqui É só uma pequena colheita mesmo de trigo Eu queria achar um programa pra editar Que deixasse os vídeos pequenos né Que você poder gravar aí uns 30 minutos aí de boa aí Sem Tipo Sem ficar muito grande né Eu achava muito bom mesmo galera Quem souber aí deixa nos comentários aí galera Eu agradeço Se quem gostou do vídeo deixa o seu like aí Se inscreva no canal É Eu não vou dizer tal dia que eu vou marcar dia e horário de eu postar vídeo galera Que as vezes não dá tempo né E que pra começar a fazer vídeo tem que ter tempo E mais tempo e paciência tem que ter na hora que vai editar o vídeo galera Que dança Nossa senhora Quem Quem faz gameplay e vive disso aí sabe Sabe do que eu tô falando É muito chato mesmo Só que a gente gosta né Quem gosta mesmo de fazer gameplay As vezes a gente faz as gameplays não é nem pra ganhar dinheiro Essas coisas assim Que é muito concorrido esse negócio Concorrido né Ó já encheu Que beleza É mais pra diversão né Aí ó Já vou deixar aqui no pontinho galera Essa né A safe aqui ó Beleza Deixar com a bazuca Já Deixar no ponto de 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 bazucar né Agora eu vou pegar A Volvo Vou mostrar pra vocês como é que ela Funciona Vamos aqui Já tá engatado É só apertar X Pra levantar o suporte A O Pra Deslonar Deslonar 5 e 6 galera Eu tenho um rodoar e as calortas Vamos lá É muito top Ó galera eu tô pisando fundo ó E ela tá Pisando aqui com força no acelerador e a bicha tá pesadinha ó Lá pesa galera Tem algumas partes desse mapa galera aqui tem a toleira hein Claro Avisando aí pra vocês Vou deixar o link dele na descrição aí do vídeo Ó galera vamos ver por dentro aqui Mostrar um pouco por dentro ó Ele é tipo Do Aero Truck 1 ó Ó Ó Ó como é bonito por dentro ó O Volvo Muito da hora hein Retrovisor funciona também galera Tem uma caminha lá atrás Vamos deixar aqui A outra câmera Esse A câmera daqui tá melhor Vamos ver se vai descarregar Eu acho que não vai descarregar galera Acho que não vai descarregar porque eu tô com milho de silage em cima Ah não vai Ah que é pouquinho né Que estiver cheio não descarrega Que estiver com outro tipo de milho Aí ó Que bonito E ela suja rápido galera Pensa Ixi Começa a jogar demais assim Direto Então assim cara Fazendo Trabalhando Ela suja pra caramba mesmo Pois é galera É o seguinte Vou deixar o link na descrição Desse mapa na descrição do vídeo É Quem Se curtiu o vídeo aí Deixa o seu like aí Se inscreva no canal E Vou ficar por aqui Mais Mais com esse vídeo aqui né Ficar por aqui Até o próximo E Tchau tchau Fui Tchau 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 Tchau